Muito boa tarde, Santa Catarina, sexta-feira, dia 24 de julho, estádio Santa Catarina sofrendo com as chuvas, mas nós estamos aqui firmes e fortes para mais uma edição SC do Jogo Aberto. Ao vivo para todo o território catarinense, com o solar claro da Segundona e também Série A, Série B e Série D do Brasileirão. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Nino Paraíba quer um Havaí mais atento para o jogo de amanhã. Vamos trabalhar, vamos entrar ligado e não tomar mais gol assim no começo do jogo. Thiago Santana espera reencontrar em Belo Horizonte o caminho do gol. O professor já dá tranquilidade a todos os jogadores, ter confiança que agora vai entrar. Chape não tem medo de Fred, mas sabe o quão perigoso é o atacante. Então temos que ficar atento a isso e dar o nosso melhor. Nosso time vem de duas derrotas e nesse campeonato tem que somar pontos sempre. Jack diz ter aprendido com os erros e vai em busca de vitória longe de casa. Não é errado aperfeiçoar mais esse último passe e chegar lá em Santos e fazer um resultado positivo. Marcão revela o esforço para entender os pedidos do técnico do Tigre. A língua dele lá, toda estranha lá, mas excelente profissional, tenho certeza que ele está buscando sempre o melhor para a gente. Série D, Netrobala e Inter de Lages encaram mais uma rodada. Estamos nos finalmente, né? Para que a gente possa errar o mundo impossível em busca da vitória. E tudo sobre a terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Catarinense. E para fazer o programa comigo está ele, o polivalente Claudio Onir Miranda, narrador da Band FM e comentarista Band SC. Lembrando sempre, nas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook é Barra Jogo Aberto. Twitter e Instagram em Arroba Jogo Aberto SC. Siga-nos e a hashtag de hoje é Tô no Jogo Aberto SC ou Tô no Jogo Aberto. Tô no Jogo Aberto não tem um SC. Tô no Jogo Aberto é a hashtag para interagir conosco através do Passarinho Azul, Twitter. Vamos lá para a parada e a gente volta já já. Jogo Aberto SC. Oferecimento. Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Skin. Do jeito que o povo gosta. As principais informações do dia a dia. Você acompanha dez para as sete da noite no Band Cidade. O Jogo Aberto é a próxima. E zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. Na propaganda o pessoal costuma pedir cerveja assim ó. Amigo, tá gelada. Ah, mas a Skin sabe que o povo não pede só desse jeito. Zé, desce o garçom, povo. Garçom, pescocinho de gãs. Ô, Gegê. Uma toda levada. Bumbum de fogo. Agora, oi. É comigo? Calma, fala com o garçom. Skin. É gostosa. É refrescante. É do jeito que o povo gosta. Beba com o garçom. Olha só, velho de nós, hein. Opa. Au. Brasil Quirin. Viva sua sede. Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina. Meio dia e trinta e quatro minutos. Muito obrigado pela surdiência. E cá somos nós para mais um jogo aberto SC. Fechando a semana, porém fechando entre aspas Claudini. Porque também na Band FM a bola vai rolar durante o fimzão. Vai ser o final de semana de muito futebol. Pode ser. E na Band FM, logicamente, no sábado. Você vai viver o esquenta e a balada com o futebol da Band FM. Porque primeiro tem o Havaí jogando em casa com o Atlético. E o outro Atlético Mineiro pega o Figueirense na sequência. Lá em Belo Horizonte, onde você vai estar. Opa, estaremos lá. E por muito pouco não tive que ficar num motel. Porque a cidade está cheia. Mas não ficarem num motel. Conseguimos um motel. Isso é muito bacana. Que bom. Até porque seria bastante desagradável dormir num motel sozinho. Não que eu queira dormir acompanhado. Olha, olha, olha. Joga o programa. Vamos lá. Joga a camisa aí. Vai lá. Olha lá. Opa. 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 Mão furada. Ó, aqui Tonhão. Mostra pra rapaziada aí, ó. Rádio Havaí, senhor Claudio Onir Miranda. É, fazendo a divulgação de produtos licenciados. A partir de agora, a Rádio Havaí vai ter produtos licenciados vendidos na lojinha do Havaí. Olha que bacana a camisa. Rapaziada da Rádio Havaí, o mundo já está desesperado ali. Essa é minha, essa é minha, essa é minha. Tá, então, ó. RádioHavaí.com, pessoal, agora vai ter produtos licenciados. Zé Paulo Reis foi quem entregou hoje aqui. Muito bacana a atitude, a rapaziada, que vai buscando espaço cada vez maior e a tendência do mercado também, Claudio Miranda, a abrir essas possibilidades nas redes sociais, no WWW, o pessoal ter uma oportunidade de ter uma rádio exclusiva de um clube e a Rádio Havaí lançando os seus produtos licenciados. Parabéns, Zé Paulo, a equipe, o Pepeu, toda a rapaziada que faz parte da Rádio Havaí. Parabéns pela iniciativa, tomara que tenha muito certo. Acredito, sim, no potencial dessa rapaziada. E aí, o torcedor também, além de ouvir, vai poder vestir a camisa da Rádio Havaí. Ó, tá sumiu da minha mão. Posso mágica, viu? Imagina. Ah, pois é. Vamos falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ter rodada no fim de semana. Começou a rodada lá na terça-feira, dois jogos. Agora nós teremos mais oito. Sendo que um catarinense entra em campo amanhã. Os oito jogos estão divididos entre sexta e sábado. Olha lá, é a décima-parta rodada da Série B. O Criciúma encara um adversário que tá ali na frente dele. Critério de desempate. Vai encarar o Santa Cruz, que é o nono colocado. A gente lembra, o Tigre é o décimo colocado dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Marquão foi pra entrevista coletiva e confessou. Pra entender, fez o convite. Não é fácil. Agora também tá dando resultado, independente se é fácil ou não. entender o que diz o Pet, né? A derrota pro Grêmio na Copa do Brasil já é passado. O foco agora é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ainda na coletiva de imprensa, após a eliminação, o técnico Petkovic deu recado pros jogadores. Eles fizeram muita coisa que agora vão se dar mal comigo. Porque agora tem desculpa o direito de cobrar deles cada vez mais, porque eles mostraram que podem. E pelo jeito ele falou isso mesmo pra rapaziada. Após o jogo ele já chegou falando lá, daquele jeito lá que quase ninguém entende, né? Como é que é, Maricão? Tá difícil entender o Pet? Aquela língua dele lá toda estranha lá, mas excelente profissional, tenho certeza que ele tá buscando sempre o melhor aí pra gente. Bom, pro confronto direto de amanhã contra o Santa Cruz, o Sérvio vai precisar conversar bastante com o time, já que tem um desfalque importantíssimo. O meia Rodrigo Andrade sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai ficar de fora da equipe por pelo menos um mês. Natan e Douglas Moreira são as opções de Petkovic pra montar o time, que deve ter ainda a volta de Neto Baiano ao comando de ataque. Pois é, Cláudio Ninho e Miranda, ele tem a língua enrolada, porque ele é sérvio, mas a gente sabe que pelo menos dentro de campo também é o resultado. É possível entender o que ele fala, né? E todo mundo entendeu. Agora, tem um detalhe que tem que ser colocado com relação ao tema do Cristiano. Eu acho que Petkovic tem toda razão. O que apresentou contra o Grêmio foi muito melhor do que o Cristiano vem apresentando na Série B no Campeonato Brasileiro. A expectativa que eu tenho é que o Cristiano passe a jogar esse futebol também na própria competição da Série B. A Copa do Brasil é um campeonato diferente, é um campeonato onde é eliminatório e agora vivemos essa situação envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Cristiano e Santa Cruz. O Cristiano não pode jogar o que jogou contra o Bahia. O Bahia jogou mais que o Cristiano, o estado de Beto Wilson, mereceu um empate pra gente ter chegado à vitória. O Cristiano e Santa Cruz é esse jogo pra vencer. É pra três pontos dentro de casa, apresentando bom futebol. Os resultados para o Cristiano tem sido muito bons na Série B. O futebol do Cristiano não tem sido tão bom assim. Eu exijo um pouco mais, espero um pouco mais, que o Cristiano e a equipe pra brigar lá em cima, pra voltar à elite do futebol brasileiro. Cristiano e Santa, jogo pra três pontos, com apoio do torcedor, que não tem faltado no estado de Beto Wilson, apesar da campanha inicial não ter sido boa. Agora passa a viver uma outra fase do time do Tigre. Eu acho que talvez com a impressão que deixou a equipe do Cristiano e da Copa do Brasil, da vitória contra o Bahia, apesar da derrota do Grêmio, deixou uma boa impressão, então a tendência agora, se o Criciúma conseguir embalar, é trazer de fato de volta o torcedor pra dentro do Heriberto Wilson e consolidar uma boa média de público na Série B. E principalmente uma boa campanha. O Criciúma tá precisando disso. O Criciúma, esse é o adversário direto. É o adversário que quem vencer vai poder brigar lá em cima. Quem perder vai complicar a sua vida dentro do campeonato. Existe uma remota possibilidade do adversário, o Santa Cruz ter o grafite, mas foi confirmado que tá fora do jogo, só vai estrear no dia 8 de agosto. Então não existe mais nem a remota possibilidade. Nem mais a remota. Tá confirmado. Já começaram a vender ingresso lá, pra esse jogo do grafite, só no dia 8 de agosto. Os caras tão alucinados pela volta do grafite. Mas isso é... O futebol do Nordeste é assim, né? Você sabe que o Santa Cruz vive um momento de muita cobrança. Até porque eles esperavam abrir mais do Santa. O Santa montou o time pra tá brigando lá em cima. Assim como o Criciúma. E não pra estar na posição que está na competição. A gente não é uma paradinha no futebol. Vamos falar do WTA. É, vamos falar do WTA, que é o Circuito Feminino Mundial de Tênis, que tem etapa aqui em Florianópolis, e começa amanhã, lá no Costão do Santinho. E quem está lá e traz informações pra gente é o Lucas Miranda. Boa tarde, Luquinha. Olá, boa tarde, Gustavo. E a terceira edição do WTA Brasil Tênis Cup vai ser no Costão do Santinho. A gente tá aqui, ao lado do Rafael Vestrup, o diretor-geral do evento, pra falar pra gente dos diferenciais desse ano. O principal deles, talvez, é a quadra de saibro, né? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. Esse ano, uma grande novidade é a mudança de piso, mudança de local também. Saímos da Federação Catarinense da Beira Mar, aqui pro Costão do Santinho, um local que respira tênis, já tem tradição. São várias edições de Copa Davis aqui nesse local, torneios grandes. E agora, o Brasil Tênis Cup aterriza no saibro, e com as brasileiras em quadra, com uma catarinense em quadra, a Maria Fernanda Alves também, que vai disputar. A gente deu um convite pra ela disputar a chave principal. Enfim, tem tudo pra respirar tênis essa semana. Agora, esse tempinho, essa chuvinha pode atrapalhar de alguma forma, mas cancelamento de jeito nenhum. Não, cancelamento, não há hipótese alguma de cancelar o torneio. Sim, a chuva atrapalha realmente, mas o máximo que a gente faz é transferir as rodadas, postergar um pouco os jogos, até que a quadra apresente condição. A gente tem uma equipe muito grande trabalhando no piso da quadra, pra dar condição imediata logo após que a chuva acesse, né? Então, não há problema algum, vai ter os jogos, a gente tem uma previsão boa já pra próxima semana, então, a chuva faz parte dos torneios. Pois é, Gustavo, depois de conversar com o Rafael, agora a gente conversa com duas das grandes estrelas desse evento. Elas são bem novinhas, mesmo assim, já tem bastante potencial pra conseguir resultados bastante grandes aí nesse WTA. Primeiro, vou começar com a Carol Meligene. Carol, primeiro falando a respeito desse tipo de quadra. Realmente favorece um pouco mais as brasileiras, é o tipo de quadra que você gosta de jogar? Boa tarde. Particularmente, é a minha superfície favorita. Eu acho que também favorece bastante as brasileiras, que a gente tá mais acostumado a jogar nesse tipo de superfície. E é melhor que um torneio em casa seja aqui, e assim a gente consegue jogar melhor e ter melhor desempenho no torneio. E agora a gente pergunta pra Luísa Stefani, tem só 17 anos, experiência é um problema pra você, Ana? Ah, eu tenho treinado bastante, já tenho jogado vários torneios nos últimos dois, três anos, ter jogado torneios maiores. Então, acho que experiência... Acho que tem gente aqui que vai ter mais que eu pela idade, mas com certeza eu vou dar o meu melhor e aproveitar a experiência que eu já tenho pra ir bem no torneio. Uma boa sorte, então, pras duas. Amanhã começa, portanto, o WTA Tênis Cup aqui em Floripa, no Costão de Santinho. Voltamos ao estúdio com você, Gustavo. Valeu, Luque. Sim, então tá aí feito o convite pra você curtir tênis, evento da categoria internacional, WTA, Circuito Mundial de Tênis Feminino, que acontece lá no Costão de Santinho a partir de amanhã. Vale, ponto sim, pro ranking mundial da WTA. Pois bem, ele vai pra uma rápida parada depois do intervalo. O assunto pra que segue sendo o futebol catarinense. Vamos falar, por exemplo, da segunda hora de Sogol e muito mais. Na lanterna do campeonato, Joinville vai à Vila Belmiro em busca da recuperação. Ficar mais ligado ali atrás pra que a gente possa chegar lá em Santos e fazer um resultado positivo. Já tá mais do que na hora de voltar a marcar, né, Thiago? Concordo também. É um cansaço, não é jogo, segundo jogo. Mas isso aí não é desculpa. E foi esse ingrediente, a velocidade, um dos principais responsáveis pelo empate do Havaí contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Isso aí já vem de mim. O meu forte é atacar e marcar. A Chapecoense quer voltar a vencer dentro de casa para ficar entre os dez do campeonato brasileiro. Dá o nosso melhor. Nosso time vem de duas derrotas e nesse campeonato tem que somar pontos sempre. O último treino dos jogadores colorados antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Red Bull, foi na quinta-feira. Tô bem preparado também pra gente chegar lá no sábado e fazer um bom jogo e conseguir trazer pontos de lá. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é jogo a VSC, Claudio Ninho. Jogo aberto SC. Oferecimento. Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Skin. Do jeito que o povo gosta. O Brasil Urgente Santa Catarina traz a realidade das ruas. de segunda a sexta, quatro e quinze da tarde. Você vai ficar muito de porrada. O IPENO oferece tratamento odontológico no curso de especialização em ortodontia. Faça uma avaliação para a colocação de aparelhos ortodônticos e outros tratamentos dentários. Agendamento de consultas. Fone. Trinta, vinte e cinco, vinte e quatro, zero, zero. A certeza de uma vida mais segura começa com a célula. Segurança eletrônica comercial ou residencial adaptada à sua necessidade. Viver tranquilo é viver com célula. Tecnologia e segurança. Para pintar ou reformar seu prédio você precisa de profissionais capacitados com excelentes serviços executados. Você precisa da RH empreiteira porque confiança não tem preço. Mostra. Diriga-se no Arena Park de Quarta a Domingo Bovete e Gartendor. Os melhores petiscos. As sextas, pagode ao vivo. E aos sábados, serramejo universitário. Compira o site. Construtex. Concreto usinado e locação de equipamentos. Televendas. Três dois nove meia zero meia três zero. Ou acesse o site. Meio dia e quarenta e seis minutos. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Catarinenses estarão em campo. Olha lá. É a décima quinta rodada da elite do futebol nacional. Teremos Havaí Atlético Paranaense amanhã no ensaio da ressacada depois do bom resultado. O torcedor do Havaí tem que ir lá, né Claudio Unir? Tem que comparecer em grande número até porque o Havaí venceu em casa e acabou empatando fora. Então é o momento de confirmar que vive uma boa situação dentro do campeonato, uma boa fase com uma vitória sobre o Atlético. O Atlético vai ter Walter, jogador importante e ídolo do time paranaense. Então é o momento de dar proveito. Atlético Mineiro e Figueirense também jogam no sábado, só que daí é nove da noite lá na Arena Independência em BH. Aí no domingo, onze da manhã, os dois catarinenses. Santos e Joinville na Vila e Chapecoense Cruzeiro. O jogo acontece. Fluminense. Ah, perdão, perdão. Eu fui no embalo. Perdão, é. Chapecoense e Fluminense é o jogo aqui que a gente estava mostrando como Chapecoense Cruzeiro. É Chapecoense e Fluminense, jogo de onze da manhã lá na Arena Condá. A rapaziada passando conosco através da hashtag do Twitter. Apertou no jogo aberto, Claudio Ninho e Miranda, meio de 47. O Miguel Debate faz a seguinte pergunta pra gente. Se o Anderson Alves já está aprendendo inglês pra ir pra Inglaterra. Ele entrou naquela batida justamente da brincadeira feita por alguns torcedores que fizeram uma página como se fosse uma página de jornal inglês, né? Trazendo a informação que o Anderson Alves estaria se transferindo para o futebol inglês. Na verdade, foi uma grande brincadeira. Não existe nada, seu Miguel Debate. E tu és um mau caráter porque tu sabes que não existe nada. Claro, ele sabe disso e tá cutucando mais uma vez, né? É, exatamente. Vou falar, ó, o Eduardo Gainetti também perguntou pra gente o seguinte. Ontem nós falamos aqui no jogo aberto e cê, perguntei, né? Ontem vocês falavam no jogo aberto e cê da possibilidade do Thiago Heleno ir para o Grêmio, coisa que Figueirense e Grêmio nem confirmam ainda, se é que tem essa possibilidade. E aí ele perguntou assim, mas o Thiago Heleno não fez sete jogos pelo Furacão? Não, não fez. Fez seis partidas. Mas aí entra uma outra questão, né, Claudio Ninho? É, que ele pertence ao Danone Uruguai, transferência nacional, já estaria fechada. Essa porta tem que vir no contrato que ele já fez esse ano. Acredito que dois contratos já tem o Thiago Heleno. Pois bem, vamos falar do Havaí então? O Nino Paraíba faz um pedido pra que o Havaí não saia de campo com aquele empate, sabor de vitória. Bom mesmo é vencer. Bom mesmo é somar três pontos. E pra conseguir isso, o Nino Paraíba tem a receita. Tá na cara do Nino Paraíba. O empate do Cruzeiro teve sabor de vitória. Mas rapidinho bate o senso de responsabilidade. O lateral direito do Havaí lembra que os descuidos, como o que gerou o gol do Cruzeiro no Meirão, precisam ser evitados. A gente sabe que a gente teve um descuido ali atrás, na hora do gol. A gente tá acontecendo isso. Mas a gente, vamos trabalhar, vamos entrar ligado e não tomar mais gol assim no começo do jogo. Pra gente não ser surpreendido, pra gente ficar mais ligado. E trabalhar, porque a gente trabalhando, a gente vai acertando os nossos erros que a gente vem cometendo. Se ligar rapidamente, se adaptar o mais rápido possível ao ritmo do jogo e quando atacar, atacar com velocidade. E foi esse ingrediente, a velocidade, um dos principais responsáveis pelo empate do Havaí contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Agora, o Havaí quer mais uma vez utilizar esse ingrediente. E com um cara que entende muito do assunto. Já vem de mim já, né? Desde que eu comecei a jogar. Isso aí já vem de mim. O meu forte é atacar e marcar. Contra o Atlético Paranaense desfalcado, mas mesmo assim perigoso, a posse do Havaí. Outro que representa essa característica muito bem é Roberto. Ele volta ao time depois de cobrir suspensão e pode começar no time titular no lugar de Romulo. Com isso, o Havaí titular deve ter Wagner, Nino Paraíba, Jesse, Emerson e Romário, Renan, Eduardo Neto e Renan Oliveira, Tauan, Roberto e Willian. Ah, e se alguém perguntar quem é o jogador mais perigoso do Atlético, e no Paraíba é o cara indicado para responder. E responde rapidinho. Sim, tem o Nicão. Já joguei com ele também, lá no Vitória. Sei que é um grande jogador. E a gente tem que ter cuidado ali, que ele sempre puxa a perna esquerda ali e bate muito forte. E a gente tem que ter cuidado. É, e o Atlético Paranense contra os catarinenses, Cláudio, que tem 100% de aproveitamento. Venceu o Joinville 2x1, jogo que aconteceu na Arena Joinville. E lá, na Arena da Baixada, venceu o Figueirense 1x0 e também venceu a Chape 1x0. Eu acho que da rodada, o catarinense com o maior potencial de vitória é o Havaí. Pelo fato de jogar em casa, por vir num bom momento dentro do campeonato, e ter o adversário que vai do Paraná, o que existe falta muito interessante entre eles, o Valdo. Então, por isso, acho que o Havaí tem condições de buscar um bom resultado. Roberto deve ir para o jogo, o que é uma boa, vai ser confirmado ainda hoje à tarde. A situação de um Havaí, que tem tudo para buscar três pontos. Com apoio do seu torcedor para uma grande festa na ressacada e abraçando o seu clube. Afinal, o Havaí, pela vitória que fez sobre a Chapecoense e pelo empate contra o Cruzeiro, está merecendo sim que o torcedor faça uma grande festa na ressacada. Esse Havaí, vencendo o atleta, dá um grande passo para uma tranquilidade maior na competição. Estava precisando dessa tranquilidade do time Azul. O Nino Paraíba, que é o famoso Severino de Ramos Clementino da Silva. Deixa Nino Paraíba. Deixa Nino Paraíba. Deixa Nino Paraíba. Aliás, o Nino Paraíba que entra na ordem dos nomes compostos, né? Nino Paraíba, né? É, mas é um nome composto que tem um apelido, né? Que é interessante. Porque senão vira jogador de condomínio. Por exemplo, Gustavo Bossoli, é jogador de condomínio. Seria, é, porque ele é um bocalo, é tudo assim. Otávio Augusto, é jogador de condomínio. É, é nome de condomínio. E hoje o futebol brasileiro está cheio de jogador de condomínio. Tá, tá. Deveria ter continuado no condomínio. Exatamente. Olha só, vem de 52, agora vamos falar do Figueirense, porque esse moço aqui, ó, Tiago Santana, o TS12, você é a barra, né? O TS12 está a caça de gols, porque ele já faz 5 partidas que ele não balança a rede. Tiago Santana começou muito bem com a camisa do Figueirense. Logo na estreia, ele saiu do banco para fazer o gol da vitória vinegra contra o Palmeiras. Depois, ainda marcou na derrota para o Corinthians e na vitória diante do Goiás. Só que aí, o rendimento do atacante caiu. Já são 5 jogos sem balançar as redes adversárias. 4 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Já está mais do que na hora de voltar a marcar, né Tiago? Concordo também, veio um cansaço no jogo em cima do jogo, mas isso aí não é desculpa. Também não, deu uma caidinha, sei que não estou no momento, estava vindo num momento bom, deu uma caidinha, mas agora é, o professor já dá tranquilidade a todos os jogadores, ter confiança que a bola vai entrar alguma hora. Já que ele falou em cansaço, vale ressaltar a sequência de jogos que o Figueira teve nas últimas 3 semanas. Desde o jogo contra o Corinthians no dia 27 do mês passado, foram 7 jogos em 21 dias. 6 pelo Brasileiro e o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Nessas 7 partidas foram 3 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. Uma parte é bom, quando você, um exemplo, você perde o jogo no domingo, dá para você recuperar no jogo de quarto, né? Mas como você falou aí, quando é jogo em cima do jogo, bate aquele cansaço também, né? Você não acaba, uma parte é bom que você pega ritmo, mas você desgasta muito na competição. Depois de ter finalmente uma semana cheia para trabalhar, o técnico Agel tem opções para montar o time que enfrenta o líder Atlético Mineiro no estádio Independência. Na lateral direita, Sueliton e Leandro Silva brigam pela posição. Já no meio campo, Fabinho, que volta de suspensão, disputa a vaga com o João Vitor, que estreou bem na última rodada. Pois é, a história é essa mesmo. Acho que é do Santana, clã, ele tem que manter a calma que uma hora a bola entra, porque pelo menos ele é um cara que vai em direção ao gol, busca o gol. E tira esse cansaço dos homens, né, velho? Até porque, vamos em frente, vamos para cima, o Figueirense nos últimos três jogos dentro do Brasileiro acabou se complicando, principalmente nos dois jogos em casa. Acho que foi terrível para o Figueirense a derrota para o João Vitor e o empate com o Curitiba. E isso fica num débito que o Figueirense vai ter que buscar fora de casa. Contra o Atlético Mineiro, o Figueirense tem o jogo mais difícil dos catarinenses. Vencer o Atlético fora de casa é complicado, vencer em casa já é muito difícil. Imagine fora de casa, jogando Independência, com a onda da torcida, com o time muito bem montado, com o time que parte para cima e tem a volta ainda de seus principais jogadores. Então a vida do Figueirense é muito complicada. Se trouxer um ponto, é um resultado muito bom para o Vitor. O normal é ser derrotado pelo Atlético Mineiro. Hashtag Tô no Jogo Aberto, pessoal, passando com a gente através do Twitter, o meu furacão pergunta, Carlos Alberto poderá jogar sábado? Já está à disposição, aí depende muito do técnico do Figueirense. O Miguel não acredita que vá para o jogo. O Carlos Alberto já deu declarações internas dizendo que ele quer estar 100%, está ao fino da bola, o fino da parte física para poder voltar. O Figueirense está precisando da volta do Carlos Alberto, mas logicamente é muito melhor que ele volte inteiro, até porque tem uma sequência muito grande no campeonato. O que pode acontecer sim, a estreia do Suelenton, é possível pela direita. As principais dúvidas do técnico Agel estão nas laterais. E aí se vai ter o aproveitamento do Suelenton na direita e o Cereceda podendo voltar na esquerda. Falar de Chapecoense agora, que vai receber o Fluminense, adversário muito complicado e que tem um Fred. Mas a rapaziada por lá está ligada, viu? Pena que não tem o Rafa Lima, né? A semana em Chapecó foi intensa. Treinamentos físicos com bola e o Verdão do Oeste venceu por 1x0 em um amistoso contra o Ipiranga de Erechim. Mas agora o foco é o Fluminense. Vinícius Eutrópio não terá Rafael Lima e Camilo. Já Bruno Rangel ainda é dúvida. Sem esses atletas, o elenco precisa trabalhar firme para não errar. O Rafael Lima é um jogador que é um líder neste campo, né? É um jogador, um zagueiro muito técnico, né? Lógico que faz falta, mas é um grupo, né? Sai um, tem outro que vai entrar, que está treinando bem também, que vai dar conta do recado com certeza. Vencer e pontuar em casa, essa é a meta da Chapecoense. Mas o Verdão sabe que o Fluminense vem com tudo, porque também precisa de três pontos. É os jogos mais difíceis, né? É a equipe mais qualificada, que vem num grande momento, né? E o Fluminense joga bem fora de casa também. Então temos que ficar atentos a isso e dar o nosso melhor. Porque o nosso time vem de duas derrotas e nesse campeonato tem que somar pontos sempre. Enquanto o elenco verde e branco busca mais uma vitória, a diretoria do Chapecoense deve apresentar nos próximos dias o meia Flavinho Valencia, que estava no Azerbaijão. Já o atacante Anderson Aquino, que também poderia reforçar a Chape, está descartado. Pois é, terceiro colocado, o Fluminense tem a dúvida se vai poder escalar ou não. O goleiro Diego Cavalieri, o goleiro titular, o Wellington Paulista, que poderia fazer a estreia, está fora. Numa cobrança interna muito grande, porque vem derrota para o Vasco da Gama. Esse jogo com o Vasco da Gama, o Fluminense contava três pontos. O que talvez não acontecesse no jogo de Chapecó. Sabe a comissão técnica do Fluminense o quanto difícil hoje você enfrentar a Chapecoense dentro da sua casa. A ausência de Rafael Lima é muito forte para a Chapecoense. Assim como Camilo, né? Sim, mas é um zagueiro. Mas o zagueiro tem uma personalidade muito forte, que vai para frente, que busca o jogo. Um cara que luta sempre é capitão do time. Por isso, a sua ausência é muito forte para esse jogo. Eu diria até que mais forte do que propriamente do Camilo. Chapecoense e Fluminense. É jogo para buscar a vitória. Mas com muito cuidado, o Fluminense é um time complicadíssimo, está lá em cima e quer brigar ainda pelo título. Esse tropeço do Fluminense contra o Vasco acaba prejudicando a própria Chapecoense. Vamos falar agora do Joinville. Tem confronto direto contra o Santos e é na Vila Belmiro. Está na hora da virada, hein, Coelho? Com apenas 21% de aproveitamento e o pior ataque do campeonato, o Joinville sabe que precisa de uma reversão imediata para sair da lanterna. O grupo tem se esforçado, mas no último jogo, por exemplo, a pontaria dos jogadores e a trave não se acertaram. Porém, nem tudo é lamentação. As dificuldades de cada jogo são usadas para corrigir a postura do time em campo. Pegar esses erros do jogo da Tante Preta e levar agora para o jogo do Santos para não errar, para aperfeiçoar mais nesse último passe e ficar mais ligado ali atrás para que a gente possa chegar lá em Santos e fazer um resultado positivo. Domingo, Joinville busca a recuperação às 11 horas da manhã na Vila Belmiro contra o Santos, que também não faz uma boa campanha e é considerado, nesse momento, um adversário direto. Como visitante, a campanha do Joinville até que surpreende diante da situação. Aliás, dos últimos seis pontos que disputou fora de casa, o tricolor conquistou quatro. Esse retrospecto pode ser explicado pela situação que o time vive no campeonato. Cobrado por resultados, o grupo sente a pressão ainda maior quando joga na arena. Em gramados adversários, os jogadores têm se sentido mais confiantes nas jogadas. A gente tinha que trazer essa tranquilidade para a gente de casa, perante o nosso torcedor, porque se o torcedor estiver do nosso lado, no passe que a gente erra, no lance que a gente fez errado, o torcedor pegar, aplaudir, nossa motivação vai subir. É aí quem vai estar de olho nesse jogo aí, é o Figueira, hein, Claudine? É, o Figueira está muito de olho, até porque depende do Joinville numa combinação de resultados. Mas os clubes catarinenses, quando um depende do outro da combinação de resultados, geralmente têm dado errado. Então, cada um tem que fazer o seu papel. O Joinville briga contra o Santos. O Santos é favorito para esse jogo, certeza absoluta, mas o Joinville poderia dar aquela beliscadinha em quem se espera do time do Jack. O Jack, aliás, nos últimos jogos, como foi falado na matéria, está saindo melhor fora de casa do que propriamente em casa. Está no momento do Joinville fazer o crime dentro da competição. Já fez um aqui no Scarpelli, quem sabe agora com o Santos. Vamos falar da terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha lá, nós teremos no domingo, 4 da tarde, interior de São Paulo, Red Bull e Inter de Lages. Também no domingo, é a terceira rodada, é quase uma estreia em casa, quase, você já vai saber porque daqui a pouco, o Metropolitano encara o Volta Redondo. Então vamos de metrô bala, como eu disse, quase uma estreia quase em casa. A semana realmente não está sendo fácil para os jogadores. A estreia com derrota trouxe também a obrigação da vitória em casa, ou quase lá. É que o Clube da Terra dos Frites perdeu dois mandos de campo, depois de um jogo disputado contra a Condense. Fora de casa e sem torcida para impulsionar, o jeito é treinar forte, para não cometer erros. A escolha pelo Orlando Scarpelli foi uma das alternativas encontradas pelo metrô. O gramado e a boa estrutura do campo devem ajudar. Fora isso, a equipe vem com alguns reforços importantes. Do elenco que disputou o catarinense, 80% foi refeito para o Brasileirão. O meia-arisson revelado pelo Atlético Paranaense. E o atacante Lima, maior artilheiro pelo Joinville, são alguns dos nomes. O último jogador contratado pelo clube foi o atacante Tiaguinho, que chegou há três semanas. Até sábado, todos os jogadores treinam todos os dias. E o Inter de Lages tem um adversário complicado no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Depois de vencer o Resende de virada em casa no último domingo e conquistar a segunda posição na tabela, o clima aqui é de confiança. Essa vitória nos deu muita confiança. A gente jogou bem, as coisas estão se encaixando, o trabalho está muito bem feito. E a gente está confiante. E o foco do Inter de Lages agora é o novo adversário, que irá enfrentar neste sábado. Nós sabemos que é uma equipe muito forte, uma equipe muito técnica, que deu uma sequência do Paulistão, né? Então a dificuldade vai ser muito grande. Agora os detalhes, nós estamos nos finalmente, né? Para que a gente possa errar o mínimo possível em busca da vitória. O jogo é válido pela terceira rodada da Série D do Brasileiro. Para a partida, o técnico Rogério Perrô não tem nenhum desfalto. O elenco deve ter poucas alterações em relação ao último jogo. Existe a possibilidade da manutenção do Sandro, né? Que foi sacrificado no intervalo devido a um resultado diverso. Existe a possibilidade do Fel voltar na posição original, que fez um excelente jogo diante do Ipiranga. E existe a possibilidade da manutenção do Vitor. O último treino dos jogadores colorados, antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Red Bull, foi na quinta-feira. Para a partida fora de casa, o técnico deve contar com a qualidade individual de cada atleta. Estou bem preparado também para a gente chegar lá no sábado, fazer um bom jogo e conseguir trazer pontos de lá. Aí o Thiago Silvic deixou o dele, Clarice Miranda, na última rodada e essa série veio para os catarimentos. Aliás, deixou ele, deixou o Arthur e deixou o Henke. Os três fizeram gols naquela virada sensacional do time do Internacional. Pois bem, o Inter joga fora de casa, um ponto. Já é muito interessante, até porque o operário folga nessa rodada. Se vencer, o Inter pode voltar como líder. Vai ser difícil, o Red Bull faz o segundo jogo dentro da competição. Enquanto isso, no outro grupo, o Metropolitano, logicamente, não pode dizer que é em casa. Mas o Metropolitano tem, na sequência, dois jogos em que tem um mando de campo. Pega essa partida e a próxima também. Então, tem que tirar proveito disso. A derrota não foi bem gerida. A derrota, por um tempo, às épocas, já de larga desse, que havia tomado cinco na primeira rodada. Vamos falar da série B do Campeonato Catarinense. Ontem nós tivemos uma partida fechando a segunda rodada. Juventus de Ceara, cinco a zero no Porto. A classificação está assim, olha lá, conforme mostra o site da FCF. Interação Catarinense Futebol. Já considerando o W.A. para o Juventus de Ceara na próxima partida contra o Bet. O Juventus de Ceara ficaria na liderança, segunda posição da Atlético Tubarão. Depois Juventus, Camboriú e Brusque. Lembrando, Juventus de Ceara, um jogo a mais. Virando a parte da tabela, nós temos quem? Na sexta posição, Operário Mafra, seguido pelo Ercílio, Concórdia, Porto e Blumenau. Vamos agora falar dos jogos que nós teremos nesse fim de semana. Terceira rodada do retorno da série B do Estadual. Brusque concorda no domingo, assim como Atlético Tubarão e Camboriú, Operário Mafra e Juventus. As três partidas, às três da tarde. Assim como também Porto e Ercílio Luz, que também jogam no domingo. Vamos agora dar um giro para... Chegou no Brusque. Após a demissão de Leandro Campos, o Brusque agiu rápido e já apresentou o Mauro Ovelha como o novo comandante do time para a sequência do campeonato. O fato de Mauro já conhecer grande parte do elenco do Brusque e também ter assistido a vários jogos do time nessa série B, foi um dos pré-requisitos para que ele assumisse o time. Os desfalques do Galo do Oeste são o zagueiro Morisco e o volante Breno, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Após a goleada aplicada para cima do Operário de Mafra na estreia do Brasão, o Cambora busca repetir o feito fora de casa. Porém, o zagueiro Gustavo e o atacante Cadu, ambos no DM, não viajam para Tubarão. Quem desfalca o moleque travesso é o volante Rafael Mussamba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cláudio Nirmiranda, vem a série B do Brasil. Grande jogo, Atlético Marão e Camboriú, se o Atlético conseguir a vitória, dá um grande passo como a primeira divisão do futebol catálico. Valeu Cláudio Nirmiranda, grande abraço, o jogo aberto a ser de hoje fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana para você, tchau, até segunda. Tchau, tchau, tchau.